Quando o beijo arrepia o corpo inteiro Quando o corpo inteiro passa a ser de alguém Quando a mente esquece o que era ser solteiro Porque achou quem faz amor como ninguém E do dia pra noite o vinho vira água Porque se alguém trocou seu coração por farra Nada pode ser feito, voltar não tem mais jeito Assim nasce um bêbado E aí você começa a ouvir do povo Que a sua joia rara cai outro pescoço Nada pode ser feito, voltar não tem mais jeito E assim nasce um bêbado É assim que nasce um bêbado Quando no meio da noite acorda Não tem ninguém do lado esquerdo Seus planos que você tinha de véu De crianças correndo Se perderam no tempo Por um breve momento Nós dois fomos tudo tesão E saudade faltou ser verdade Do dia pra noite o vinho virou água Porque se alguém trocou seu coração por farra Nada pode ser feito, voltar não tem mais jeito Assim nasce um bêbado E aí você começa a ouvir do povo Que a sua joia rara cai outro pescoço Nada pode ser feito, voltar não tem mais jeito E assim nasce um bêbado Já era o plano, já era o sonho Já era as trip que nós planejamos Se é pesadelo ou alguém me acorde Eu tratei como garrafa Quem me tratou como dó E do dia pra noite O dia pra noite o vinho virou água Porque se alguém trocou seu coração por farra Nada pode ser feito, voltar não tem mais jeito Assim nasce um bêbado E aí você começa a ouvir do povo Que a sua joia rara cai outro pescoço Nada pode ser feito, voltar não tem mais jeito E assim nasce um bêbado E aí você percebe que só perdeu tempo Plantando tanto amor só pra colher desprezo Morre um bom sujeito Morre um cara direito E assim nasce um bêbado Uh.. Tchau, tchau.